Bem, parece que a rua Jorge Uclini, no Jardim São Paulo, está se transformando realmente em um grande depósito de entulho, né? Semana passada nós mostramos ali aquela casa que está à venda e agora aqui ó, na esquina com a rua Silvio Berti, olha que beleza, um sofá, né? Daqui para o escorpião subir para as paredes e ir para os apartamentos, é um passo, né? É uma coisa impressionante porque as pessoas não estão nem preocupadas, mas vamos aqui ligar para a prefeitura para ver se eles podem fazer o favor, né? Porque ainda não está no prazo de se passar. Jorge Uclini, uma rua bem tranquila, mas também algumas pessoas, tomara que não sejam os vizinhos, né? Que possam ali ter aí essa responsabilidade, ou melhor, essa irresponsabilidade. Rubinho Queiroz para o programa do Rubinho.